Aqui no metrô de Moscou é inenso, né? Tô tentando chegar no Cremes, só que eu já me perdi aqui várias vezes. Aí entro numa linha, depois vou pra outra linha, enfim. Esse é o metrô de Moscou. Tô tentando achar a estação. A princípio eu acho que é lá essa... Vou pegar esse caminho aqui, eu não sei. Já entrei numa estação, já entrei no metrô, no outro, pergunta e tal. Mas vamos indo. Moscou. De Moscou, super confortável. Meio perdido aqui, mas... Meio perdido não, consegui achar já o caminho. Andando no metrô de Moscou. A estação se chama Kiviskaya. Kiviskaya, acho que é isso. Mas realmente é muito bonita. Bom, agora... Consegui andar numa boa, até agora no metrô. Agora tem que procurar o... Vou pegar o ônibus. Conexão. Vamos ver. A profundidade aqui do metrô. Bem... Mais ou menos perdido aqui no metrô de Moscou, mas vamos indo. Quem pergunta chega a Roma. Vamos lá. Bom, aqui é uma estação de metrô. Aqui em Moscou elas são bonitas. Isso aqui é de Peters. Uma homenagem aí. Bom, eu peguei ali o metrô e agora eu vou pra cá. Que é isso. Revolução Bolchevique, né? Uma estação. Agora eu vou pegar aqui. Estação. Então... E aí E aqui é o metrô. Essas são as estações do metrô aqui do nosso jornal. Super confortável o metrô. Saindo aqui do trem. Bonita essa estação. Bom, aqui é uma estação de metrô. Essa estação é bonita. Estação bem bonita. É cheio de propaganda socialista, né? É cheio de propaganda socialista, né? A guerra. É realmente uma estação bonita. Mas assim, 100% de propaganda do comunismo, né? E aí o Lênin. É que é a estação. É que é a estação. É que é a estação.